Quando eu pregava, como diz, para brasileiros natos, então os brasileiros diziam, isso que é pregação, porque vocês sabem, brasileiro gosta que a gente fale alto. Mas aí os poloneses e os ucranianos diziam, ela está vazia, faz muito barulho por fora, mas não tem nada dela. Então eu tinha que pregar muito profundo, e eu fiz uma média, tinha dias que eu pregava para os brasileiros natos, e tinha dias que eu pregava para os estrangeiros, como dizem. E foi essa a minha escola. Que tremendo, pastor, que maravilha. Foi essa a minha escola.